Domitila de Castro, Canto e Melo, nasceu na província de São Paulo no dia 27 de dezembro de 1797. Quando então o príncipe regente conheceu Domitila em 1822, ele passou a ter um relacionamento extraconjugal com a futura marquesa. Logo, Domitila ganhou destaque na corte carioca por ser a favorita do imperador. Ao longo dos sete anos que durou o relacionamento dos amantes, ela conseguiu elevar sua posição na sociedade imperial. No dia 12 de outubro de 1826, Dom Pedro I deu a sua amante o título nobiliárquico de Marquesa de Santos. Em 1827, Domitila de Castro doou uma grande quantia para ajudar o Brasil a ganhar a guerra cisplatina. Além disso, foi a única mulher a emprestar dinheiro ao governo durante a guerra. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Em abril de 1827, domitila de Castro recebeu a comenda da Ordem de Santa Isabel, que era uma condecoração portuguesa dada às mulheres que se destacassem pelas obras de caridade. A Marquesa de Santos doou uma enorme quantia de 30 mil francos aos refugiados portugueses que eram perseguidos pelo rei Dom Miguel. Os anos passaram e o relacionamento de Dom Pedro I e a Marquesa de Santos acabou devido ao casamento do imperador com a imperatriz Amélia. Se você quiser entender melhor essa história, então assista ao vídeo. O casamento de Dona Amélia e Dom Pedro I. Domitila foi expulsa do Rio de Janeiro e em São Paulo conheceu e acabou se casando com Rafael Tobias de Aguiar, um dos fazendeiros mais ricos de São Paulo. Vale lembrar que a Marquesa de Santos era uma das mulheres mais ricas da província paulista. O jornal Novo Farol Paulistano noticiou em 1832 a doação por parte dela de 100 mil réis, a subscrição para construir o novo hospital da Santa Casa de Misericórdia. Quando Domitila era a primeira dama de São Paulo, ela aproveitou a posição que ocupava, enquanto seu segundo marido Rafael Tobias de Aguiar era presidente para ajudar mulheres abandonadas e crianças carentes. Nesse período, a Marquesa de Santos fundou uma organização que tinha como objetivo retirar prostitutas das ruas e casá-las com homens honestos e trabalhadores. Além disso, ela criou uma enfermaria no palácio do governo durante a gestão de seu marido para ajudar famílias carentes. Após o casamento de Domitila com Rafael, ela tornou-se mais influente na corte ainda. Em 1848, durante as primeiras tentativas de eliminação das curvas do rio Tamanduateí, enquanto os vizinhos da Marquesa discutiam quanto iriam cobrar pelo pedaço do terreno, Domitila cedeu gratuitamente a parte de seu lote ao governo para que pudessem resolver o problema das enchentes. No ano de 1856, a Marquesa doou 50 mil réis destinados à criação de uma enfermaria para pessoas pobres e humildes. A verdade é que Domitila sempre fazia obras de caridades durante a juventude, mas depois que ficou viúva em 1857, ela passou a fazer caridades com mais frequência. Muitas pessoas afirmam equivocadamente que a Marquesa de Santos foi a doadora das terras que hoje compõem o cemitério da consolação em São Paulo. Mas na verdade, Domitila não foi a doadora de tais terras, como afirma a placa erroneamente em seu túmulo. A Marquesa de Santos tentou comprar três sepulturas em 1859 no cemitério recém inaugurado, mas a Câmara fez questão de devolver o dinheiro para Domitila, pois sabiam quanto ela já havia ajudado a cidade e o cemitério com suas obras de caridade e doações. A idosa Marquesa chegou a doar dois contos de réis para a construção da capela no cemitério. Por mais que financiar guerras não seja considerado uma forma de caridade, Domitila também ajudou os soldados do Brasil financeiramente na Guerra do Paraguai. Ocorrida entre 1864 e 1870, a Marquesa de Santos distribuiu publicamente dinheiro aos soldados que seguiam para a guerra, como citou o jornal Correio Paulistano. A excelentíssima Marquesa de Santos praticou ontem um ato que atraiu a admiração e louvor geral, mandando distribuir no Ipiranga, por todos os praças das forças que marcharam, uma quantia voltada de dinheiro que dividiu. Veio a caber cinco mil réis a cada homem. Adornada com a faixa da Ordem de Santa Isabel de Portugal, apresentou-se a Senhora Marquesa a distribuir em pessoa, a princípio a sua dádiva e abraçar chorando a oficialidade. Mas sua excelentíssima, animando aos soldados e perguntando-lhes se iam contentes, obtinha de todos a resposta do bom e verdadeiro militar, a que sua excelentíssima retrucava dizendo que suas lágrimas eram de satisfação. Além de apoiar financeiramente o Brasil na guerra contra o Paraguai, a Marquesa de Santos cedeu a fazenda do Anastácio, localizada próxima ao Rio Tietê, para abrigar o 7º Batalhão dos Voluntários da Pátria. O Major Comandante Bento Machado Gomes ficou tão grato pelo ato da Marquesa, que em carta escreveu ao Vice-Presidente de São Paulo. Agosto de 1865, é dever meu comunicar a Vossa Excelência que o tratamento a mim, aos oficiais e praças, sob o meu comando proporcionado pela excelentíssima Senhora Marquesa de Santos, enquanto hospedados na sua fazenda, foi além de todo o elogio e digno da mais alta, sincera gratidão. Esses atos de generosidade de domití-la eram muito frequentes em São Paulo. Toda a corte paulistana sabia das grandes obras de caridades que a Marquesa de Santos fazia. Em 1864, Domitila de Castro contribuiu em um projeto que visava acabar com a fome no Cabo Verde, localizado na África. Em 1866, a Senhora Marquesa cedeu uma casa localizada no Largo da Consolação, para a criação de uma instituição beneficente, voltada para o atendimento de pacientes pobres, oferecendo-lhes consultas médicas, medicamentos, vacinas e alimentos. A idosa Marquesa tornou-se, no fim da vida, irmã leiga da Ordem Terceira do Carmo, seguindo o ideal carmelita. Dessa forma, Domitila passou a dedicar sua vida a ajudar pessoas humildes sem entrar para o sacerdócio. Era comum ver Domitila sair bem cedinho de casa, acompanhada de sua escravizada, rumo aos orfanatos e dispensários da cidade, onde ia amparar mulheres e crianças carentes. Sabemos que a Marquesa de Santos sofreu muito nas mãos de seu primeiro marido, chamado Felício. Ele batia, violentava e traia Domitila. Se você quiser entender melhor como foi o relacionamento abusivo que Domitila de Castro sofreu em seu primeiro casamento, então assista ao vídeo Domitila de Castro parte 1 Marquesa de Santos. Talvez, por ter sofrido tanto nas mãos de seu primeiro marido, a Senhora Marquesa demonstrava preocupação com sua escravizada solteira, chamada Carolina. Sobre o futuro de sua criada, Domitila deixou registrado. Declaro que, se ao tempo de minha morte ainda não tenha dado liberdade e feito casar a minha escrava Carolina, meu testamento dará execução a estas minhas vontades, passando-lhe carta de liberdade na véspera de seu casamento ou depois de casada. E rogo aos meus filhos que não consintam que ela se case, senão com pessoa de bons costumes, para que não a maltrate e conserve alguma coisa que tiver. Domitila de Castro faleceu no dia 3 de novembro de 1867, aos 69 anos de idade. E no dia 5 de novembro, o jornal Correio Paulistano noticiou que a Marquesa contava nesta capital numerosas amizades entre todas as classes, mesmo entre a pobreza, quem fazia constantes benefícios. A afinada deixou o testamento, onde determinou que sejam dados como legados 4 contos de réis para as alfaias da capela do cemitério municipal, e bem assim, 400 mil réis para as pessoas pobres que não pedem esmolas. Em seu testamento, Domitila de Castro doou mais de 4 contos de réis ao Cemitério da Consolação, que dariam para comprar uma imagem de São João Evangelista e outra de Nossa Senhora das Dores, vindas da Europa para adornar a capela. Além disso, os funcionários do cemitério puderam comprar duas credências enverinizadas com tampas de mármore, um catafalco e um armário para guardar os objetos religiosos usados durante as missas. No testamento, ela deixou dividida toda sua fortuna e bens entre seus filhos, sobrinhos, afilhados, escravizados e pobres. Em um trecho do documento, Domitila fala a respeito de um dinheiro que deixou para sua criada escravizada chamada Helena, com algumas condições. Declaro que deixo para a escrava Helena, com a condição de morar com sua filha e de não furtar e não beber bebidas espirituosas, e quando não cumpra esta condição, ficará obrigada a viver debaixo da sujeição de meus herdeiros. No Rio de Janeiro, Domitila de Castro era muito mal vista e odiada, mas em São Paulo, ela era respeitada e estimada pela sociedade, chegando até mesmo a ser considerada santa. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. itens.